Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos, o meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 21 de julho de 2014, segunda-feira. Iniciando nosso estudo pelo gráfico diário de Bovespa, hoje com pregão de alta, 1,09% de valorização, fechando aos incríveis 57.634 pontos. A gente vê que opera com o high-low comprado, as médias com viés autista. Petro, também aí formando um engofo de alta, não respeitando o candle de reversão baixista, subiu 1,85%, operando no high-low comprado, médias com viés autista. Vale 5, hoje uma variação positiva de 0,12%, testando uma resistência anterior, que é um topo anterior, opera com as médias com viés autista e o high-low comprado. Itaú Unibanco, o setor bancário, a gente vê, abriu com um gap de alta no candle anterior. E hoje, mais 0,85% de valorização, opera com as médias com viés autista, high-low comprado. E Bovespa, opa, perdão, Banco do Brasil, né? A gente vê aqui, também não respeitou o candle de reversão baixista, estrela cadente. Formou um engolfo de alta, opera com as médias com viés autista, high-low comprado. Hoje, fechando aos 28,88. Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizando o estudo, desejando a todos bons trades. Lembrando que, para vencer na bolsa, é importante operar com controle de risco, money management tops. Abraços e até amanhã.